Os deputados são da Comissão de Seguridade Social e da Subcomissão de Violência contra a Mulher. O primeiro encontro no Piauí foi na Assembleia Legislativa. Os deputados querem ter um diagnóstico sobre a violência contra a mulher no Piauí. Depois da Lei Maria da Penha, os índices diminuíram de violência contra a mulher. Mais de 2010 para cá, voltou-se a registrar altos índices de violência contra a mulher. Então a Comissão de Seguridade Social e Família está visitando cidades que não foram visitadas pela CPMI. Então a primeira cidade a ser visitada pela Comissão, essa Comissão Especial de Violência contra a Mulher, é justamente Teresina. Nós viemos aqui para afastar a par, estar sabendo quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas aqui no estado do Piauí. O nosso objetivo é ver como é que institucionalmente o estado brasileiro está atendendo. Porque a violência, ela está crescente, infelizmente, quando comparo os dados. Quando nós pegamos dados assim, para analisar, nós ficamos assustados. E uma das razões que eu entendo é a falta de ação do estado. Na época, nós visitamos os estados onde os índices de homicídios eram maiores. E o Piauí, felizmente, não figurava nessa situação de homicídios. Então o Piauí ficou fora da nossa discussão e da nossa vinda como Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesta subcomissão agora da Câmara, nós estamos refinando os dados. E viemos ao Piauí porque, embora ele não figure na listagem como homicídios de mulheres, ele figura sim no número de violência. As galerias da Assembleia estavam lotadas por integrantes de movimentos sociais de defesa da mulher. No Piauí, um estado onde os números ainda são menores que na maioria dos outros. Em 2012, 13.025 denúncias foram registradas. Números que começam a preocupar. Aqui no Piauí ainda é pequeno. O nosso estado, o estado da Paraíba, é o século lugar no ranking de violência contra a mulher. É, lamentavelmente. E é exatamente isso que nós nos propomos. Nós, da comissão, é levar o quê? Levar a nossa mensagem à mulher, encorajamento, de denunciar, de procurar suas defesas, de se defender. Enfim, a mulher precisa mostrar e se despertar do seu potencial. Sem indibição e com segurança para denunciar.